Valeu ali a pressão do Danilo, sobrou pro Luciano, vem a batida! Um foguete de perna esquerda do Luciano, assustou o goleirão Daniel. Veja de novo, ó, pressão do Danilo, ele recupera a posse de bola. E repare o Malcom, lá do lado esquerdo, ó, levantando o braço pedindo a bola. Mas aí o Luciano de frente, né? O problema é o regulamento do campeonato, né? Olha a arrancada aí do Daniel Pereira, Cássio! Chegou a tocar na bola sim, bola pra fora, bola pra escanteio. Há um limite de 28 jogadores que a Federação impôs no campeonato deste ano. Então o que acontece? Os técnicos, na sua maioria, tem ali dois pra cada posição e mais alguns, né? O Corinthians tinha dois laterais esquerdos, um do Fábio Santos, que machucou, e o outro, o Wendel, que tá sendo poupado, porque o Corinthians tem a Libertadores na semana que vem. Por isso, lá vem o São Bernardo pra bater lá pela direita. Bola vem bem aberta, olha o toque de cabeça, quem tirou ali foi o Dracena, bateu o Vicente, Cássio! Estamos revendo aí aquele lance anterior, olha a sobra do Vicente, ó. Ele pegou bem na bola, né? E o Cássio? Bandeirinha hesitou um pouco, mas deu lateral pro Corinthians. Olha a bola pra área, Wagner Love, dominou, girou bonito, abriu espaço, lá vem o cruzamento, olha o Malcom! Gol do Corinthians! Malcom! 31 minutos da primeira etapa! Ele comemora a jovem revelação corintiana. Veja que bela jogada, primeiro começa com o Luciano e o Wagner Love, olha só. Olha o giro que ele dá, desmonta a marcação e foi bem demais no lançamento. Viu o Malcom chegando na segunda trave, rolou pra ele na medida. O Corinthians sai na frente, Malcom, 1 a 0, William! A reposição rápida de lateral, que já tinha sido marcante no clássico, que assim começou a jogada do gol que o Corinthians fez contra o São Paulo, mais uma vez aconteceu e uma brilhante jogada do Wagner Love. Foi pra cima ali do Vicente, traz de novo por dentro. Boa bola pra passagem do Petros. Petros tem o Danilo aberto lá na ponta, o Edilson vai passar, o Danilo trouxe perna à esquerda, a batida direto para as mãos do goleiro Daniel. Veja de novo o chute aí do Danilo, a perna à esquerda. Estava bem colocado o... Lá vem cruzamento, bola aqui pro Luciano, pra fora! Ele chegou por trás ali do Rafael Cruz, bola dividida, mas ele conseguiu esticar a perna e cutucar a bola. Repare ele chegando ali por trás do zagueiro. Há o choque na sequência, né? E o Luciano fica caído lá dentro da grande área do São Bernardo. Veja de novo, mais de pertinho aí, agora como a bola passou perto e o goleirão tava absolutamente batido, né? Só olhou. Torcedor. Ruiz manda bater, Malcom passa. Christian levanta lá no meio, Dracena! A bola foi muito perto, mas subiu um pouquinho e foi pra fora. Jogos exclusivos dos estaduais aqui no Premier Futebol Clube. Domingo tem São Bernardo e Rio Claro se enfrentando a partir das seis e meia da tarde, horário de Brasília. Não perca! Jogo exclusivo do Premier. Luciano domina, traz ali pro pé esquerdo, rola. Christian, tapinha de primeira, Wagner Love, foi pra grande área, batida! A bola foi pra fora! O torcedor tá aplaudindo aí o esforço do Wagner Love, mas ainda não foi dessa vez. Sorrisos de Wagner Love. A posição era boa, repara que aqui no meio da grande área o zagueiro dá condição pra ele. Boa, a bola pro Christian, repara o Edilson chegando, o Christian arriscou direto e pegou muito embaixo, a bola subiu. Devolve a bola aí, o cara tá falando, não, vou levar pra casa. Meu time lá tá precisando de uma bola. Recebe o Palmeiras, né? Mais um time grande aí. Olha o São Bernardo chegando. Jean, perna esquerda, batida. Cássio! Bateu na trava e não entra a bola! Quase, quase o São Bernardo empata! Um foguete do Jean, você vai rever. O Cássio faz a defesa, a bola escapa, pega na trave e não entra, né? Rapaz, corações alvinegros agora vieram até a boca.